Salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir a programação de lives para este sábado dia 16 e logo em seguida vamos conferir também a agenda de shows para hoje. Sabadão dia 16 de outubro de 2021, se faltou alguma live, deixa aí nos comentários. Se mais é louco, confira agora as lives de hoje e às 11 horas no YouTube, rola super live o programa do Gordo com Wilson Carlos e convidados a partir das 11 horas no YouTube e também rola super live Cultura em Casa, você também não pode perder transmissão ao vivo oficial galera do culturaemcasa.com.br Vamos conferir a programação completa e às 12 horas e 10, Sarau dos Amigos e a partir das 13 horas e 20, você vai curtir Orquestra Jovem de Ilha Solteira e às 14 horas e 30, Luete Aluna no Cultura em Casa galera, não esqueça que o link vai ficar aqui na descrição para você aí acessar o site oficial. E ainda, a partir das 15 horas e 30 também no Cultura em Casa com Tatiana e Tobal e a partir das 15 horas e 50, ainda ao teatro e às 16 horas e 30 com Tavio Lima e Raiz de Dois e a partir das 17 horas e 25, a mostra com áudio visual e a partir das 17 horas e 30 com Cultura em Casa e Ilha Solteira e às 19 horas com Paulinho Mosca no Cultura em Casa. Não esqueça que o link vai ficar aqui na descrição para você aí acessar a super live do Cultura em Casa que começa no meu dia. Confira a próxima em seguida e também no Cultura em Casa galera, você não pode perder o Banda Alcatel e a partir das 20 horas e a partir das 20 horas e 55 com Rolando Prosa. E ainda, você vai curtir também às 21 horas e 10 com Tatiana e Tobal também no Cultura em Casa a partir das 21 horas e 10. Confira a próxima e ainda, às 21 horas e 30, Beto Barbosa se apresenta também no Cultura em Casa, você não pode perder com Beto Barbosa. Confira a próxima e às 22 horas e 40, toadas e músicas de todos os cantos, você não pode perder galera no Cultura em Casa e às 23 horas e 40, encerrando a amar e mudar galera as coisas no culturincasa.com.br. Mas não esqueça que o link vai ficar aqui na descrição para você aí acessar. Confira agora a agenda de shows de hoje galera, não é live é show, vamos atualizar aqui os principais shows de hoje que estão confirmados para este sábado. Neste sábado vai rolar um super show do Zé Vaqueiro na Bahia, primeiro show confirmado neste sábado dia 16. Você não pode perder a galera da Bahia, comenta aí quem vai curtir esse super show do Zé Vaqueiro, hoje na Bahia. E ainda, tem show também com João Gomes e Vitor Fernandes. João Gomes e Vitor Fernandes em Goiânia, no Goiás, cadê a galera de Goiânia? Vai curtir hoje João Gomes? Comenta aí galera de Goiânia, comenta aí, deixa aí seu comentário. Você não pode perder João Gomes e Vitor Fernandes hoje. Este sábado dia 16 de outubro de 2021. E também, hoje vai rolar também um super show lá em Teresina no Piauí, com a banda Calcinha Preta. Cadê a galera de Teresina no Piauí? Quem vai curtir hoje o super show da banda Calcinha Preta? Escreva aí o seu comentário. E também, hoje também rola dois super show galera, com braças do forró, na cidade de Caruaru, Pernambuco. E também outro, em seguida em Itacaimbó, também no Pernambuco, com braças do forró. Também na cidade lá de Araguatins, no Tocantins, um super show com a banda Pisadinha de Luxo galera. Vamos conferir o próximo show em seguida. Como vocês estão vendo galera, a pandemia está acabando, a pandemia está acabando. E os shows estão voltando, as lives estão acabando galera. Mas estamos aqui, dia a dia, atualizando para vocês as principais lives que ainda estão rolando também. Alguns shows ao vivo que já estão confirmados para este resto de ano de 2021. E também tem show confirmado em Caicó, com a Valkyria Santos galera, lá no Rio Grande do Norte. Em Caicó, com Valkyria Santos. E também, tem show da banda Desejo de Menina, neste sábado, em Piripiri, lá no Piauí. Neste sábado, dia 16, também rola dois super show galera, com a Rafinha Big Love. Lá na cidade de Porto da Folha, e também Poço Redondo. Cadê a galera de Sergipe? Hoje você não pode perder, dois super show de Rafinha Big Love. Um Poço Redondo e outro também Poço da Porto da Folha, perdão, com a Rafinha Big Love. Então é isso galera, são as lives de hoje também, alguns shows ao vivo que já estão aí confirmados. Então é isso, vocês estão percebendo que a pandemia está acabando galera. Estou aí atualizando algumas lives para vocês. Se acha que faltou alguma live, claro que você pode atualizar nos comentários com o nome do artista. É para todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho